E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo New. Galera, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível. Eu vou explicar agora por que, ok? Eu entrei em contato com os desenvolvedores do jogo Head Race. Esse que vocês estão vendo aí, esse vídeo vai ser bem curto. Então galera, é o seguinte. Então galera, eu falei pra ele que o jogo estava precisando de uma atualização aí pra o suporte do Gamepad. Pra gente poder jogar tanto com o Gamepad no celular, como também no Android TV, no NVIDIA Shielding TV, né? Então galera, ele me retornou o e-mail duas vezes, conversamos um bocado sobre isso. Trocamos vários e-mails. E ele me falou que vai anotar sim essas minhas ideias. Até falei sobre o Multiplay, usando dois Gamepad, dividido a tela, igual nos videogames, como vocês já conhecem, né? Só que é como eu já falei em outros vídeos, galera. Porque o Andorinha só não faz verão, então... Eu não sei se outras pessoas já pediram isso. E eu vou deixar aí embaixo o e-mail dos desenvolvedores do jogo. Eu peço a vocês, galera, que mandem e-mail pedindo isso. Quem quiser jogar com o Gamepad, mandem e-mail pra eles pedindo essa atualização do suporte para o Gamepad. E algum de vocês aí, ou todos também, podem comentar sobre a possibilidade de usar dois Gamepad no Multiplay com a tela dividida. Mesmo que eles não atualizem essa parte, mas pra usar o Gamepad seria fundamental. Eu vou deixar o link aí do e-mail deles, deixar o link da loja também, da Google Play, o link do jogo. Que você que já tem o jogo baixado, pode modificar o seu comentário. E falar lá que você quer um suporte para usar o Gamepad. E também, galera, quem não tem o jogo, pode clicar lá pra baixar, fazer o comentário. Caso você não queira ficar com o jogo, pode cancelar nesse momento, né? E aguardar a atualização. Então, se você conseguir compartilhar esse vídeo e várias pessoas fizeram isso, nós vamos conseguir, é quase certeza, de a gente conseguir que eles façam isso em alguma atualização, ok? O jogo é muito bom, galera. O gráfico é muito foda. Eu já fiz aqui vídeo usando emulação de toque aqui, com o meu controle do Playstation 3. A habilidade do jogo é muito foda. É muito bom mesmo o jogo. Gráfico perfeito. Bem semelhante a gráficos de console. O jogo tem nitro. É um jogo muito bom. Então, galera, eu peço a vocês essa ajuda aí. Compartilha esse vídeo. E vá lá no link. Manda um e-mail lá para os caras conversando sobre isso. Vá na loja também. Deixe um comentário lá, beleza? Que a gente pode conseguir isso. Eu faço vários vídeos desse tipo aqui no meu canal. Porque eu vejo que tem resultado. Eu já consegui aí que os desenvolvedores façam aí vários suportes aí para a Gamepad para a gente poder jogar. E eu peço a vocês, a comunidade aqui do canal que me assiste, que ajudem a fazer isso. Porque só eu também fazer. Muitas vezes eu não irei conseguir porque eu sou apenas um usuário, ok? E eu pedindo a vocês, se vocês puderem fazer isso também, então já serão vários. E se compartilhar o vídeo e outras pessoas que gostarem da ideia de jogar usando um Gamepad no jogo, aí também irão conseguir. Eu fiz aí tipo uma campanha aí com Heavy Truck Simulation. E vocês aí, quem assistiu o vídeo, a maioria não compartilhou com certeza. E ou não deixou uma mensagem lá na loja, lá na Google Play, do Heavy Truck Simulation. Então os desenvolvedores não estão nem aí. Porque uma, duas, três pessoas que pedem, né? É uma minoria, é menos de um por cento das pessoas que jogam. Mas se várias pessoas mandarem e-mail, baixar o jogo lá, deixar comentário, aí já é diferente, né galera? Também saiu aí o Heavy Bull Simulator. É a mesma coisa, não funciona com Gamepad. E eu prefiro um jogo que funcione com Gamepad. Eu tenho aí até um jogo de ônibus bem da hora, totalmente compatível com Gamepad. Que eu irei fazer um gameplay pra vocês. E mostrar todas as vantagens do jogo que tem essa possibilidade, ok? Então galera, é isso aí. Eu espero que tenham gostado da ideia. E que façam isso, né? Dá like aí no vídeo, compartilhe. Tome aí cinco minutos do seu tempo aí pra tentar fazer isso, né? Um comentário lá na Google Play. O e-mail do desenvolvedor tá aí embaixo, do Reed Race. Manda um e-mail lá pra eles, beleza? Escolha aí uma dessas janelinhas aí que apareceu na tela. E até o próximo vídeo, valeu! É um novo record. Você vai ter primeiro na próxima vez. É um novo record. Você vai ter primeiro na próxima vez. E aí